Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire Hoje, dia 9, é 9? Deixa eu só confirmar, galera, é isso mesmo 9 de novembro, sabadão, e a gente tá trazendo aqui o vídeo Galera, não deu de gravar antes, porque eu tô sem energia Tô gravando aqui com a bateria, tô gravando direto na tela do celular Vocês verem aí minha bateria, eu já tá nas últimas aqui Mas eu vou tentar gravar o vídeo assim mesmo, galera, pra vocês É a explicação sobre os eventos que tá acontecendo aqui no Free Fire, mano Principalmente os eventos da Pro League 3, cara Muita novidade chegou, muita coisa bacana Deixa eu carregar aqui os banners, minha internet tá um cocô Vamos ver se aparecem aqui os banners, cara Quero mostrar pra vocês que hoje é o dia também de fazer a troca Daqueles eventos da Pro League, né, esse token da Pro League Quem pegou aí, ó, esse token que tá aparecendo aí no banner Hoje é o dia de trocar, né? Então vamos entrar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês E galera, uma dica, que se você pegou a skin da XM8, mano Você pode trocar por estilhaços, tá? Mesmo você pode continuar jogando, vai continuar dropando E você vai continuar pegando e abrindo aquelas caixas da Pro League, né? Que é essa caixa aqui, ó, caixa Pro League aqui, ó E você vai tá trocando por estilhaços, mano E podendo pegar todas aquelas skins que tá lá no evento dos estilhaços Trocas de estilhaços, né? Vamos aqui em mais info Vamos ver aqui como é que tá essa fullerage aqui, ó Ganhando aqui hoje Tá dropando aí 10 caixas aqui, ó Da Pro League Brasil, tá? Então eu vou coletar essa aqui, tá? Vou clicar aqui, ó, pronto Peguei e já vou abrir pra vocês verem aqui o detalhe Olha só Como eu já tenho aqui a XM8 nessa conta O que que aconteceu? Todas as caixas que eu abri Converteram em estilhaços, mano Tá vendo, ó Então aqui eu ganhei mais Mais 150 estilhaços Com mais 150 deu 300 estilhaços Que foi pra 428 estilhaços E assim eu posso ir lá no cofre E trocar por aquelas skins A skin do facão, a skin da panela Aquele taco de milho Aquelas outras roupas que tem lá, entendeu? Muito da hora esse evento Não sei se isso é um bug ou não Mas aproveita, galera Corre e aproveita Mas voltando aqui ainda Porra, fechei a gravação, será? Não, fechei não, mano Porque agora há pouco eu tava gravando E fechei a gravação clicando ali Vamos lá, vamos voltar aqui Então aqui a celebração da Pro League Voltei E esse aqui, galera É o grande É, digamos, a cereja do bolo Da Pro League Que é a nova skin do Alok, cara Olha só Essa skin, ela saiu lá na Indonésia Ficou muito bonita lá Ela veio através das partidas Você ia jogando as partidas Ia ganhando ela E também veio Se eu não me engano Na Tailândia Através de um tabuleiro Que eles colocaram lá E pra gente Ela veio de graça aqui, mano Basta você coletar as facas douradas E as facas de prata Facas voadoras de ouro E facas voadoras de prata Como que isso funciona, galera? É pra isso que é o vídeo, mano É pra ensinar vocês Como que vocês vão fazer E essa troca, beleza? Então deixa um like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa as notificações Vamos nós Então no dia de hoje Até o dia 17 de novembro Ou seja, de 9 a 17 de novembro Vai estar dropando na partida Eu já achei uma partida aqui É essa faquinha aí A faca de prata Que é essa primeira aqui A faca voadora de prata E somente no dia 16 E no dia 17 Vai estar aparecendo na partida Durante a partida Um tokenzão grande Daqueles Tipo teve aquele cupcake grande Igual teve aquela árvore Daquele boneco do Papai Noel No Natal e tal Vai estar aparecendo Esse trem grande No meio da partida Esse que tá bem aqui Pequenininho E você vai destruir ele E pegar a faca voadora de ouro E a faca voadora de ouro Combinada com a faca voadora de prata Você vai estar trocando Por essa maravilhosa skin Aqui do Alok Que é o bonezinho ali O peitoral A bermuda E o chinelo Além também Da caixa de loot Da Pro League Beleza? Vamos clicar aqui em mais info Quando você entra aqui Aqui tá mostrando Como que você vai trocar Aqui é a faca de ouro Então 5 facas de ouro Você vai trocar por essa caixa de loot Que é a caixa do guerreiro Eu acho que é uma caixa de loot Galera Porque só troca uma vez Se fosse uma caixa de arma Ou algo assim Teria mais vezes Beleza? A faca de prata Que é a que a gente tá pegando Hoje na partida Ou de hoje Até o dia Dia 16 Dia 17 Vai tá dropando na partida Dentro da partida Você vai tá andando E vai achar essas faquinhas Mano, tá? A faca voadora de prata Você vai pegar 5 delas E vai poder trocar por 6 6 anúncios da Copa Free Fire Aquele trem que você coloca ali no lobby Que pode vir diamante Pode vir ouro e tal E juntando Combinando as facas de ouro Com as facas de prata Você vai poder trocar aqui Pelo chinelo Pelo bonezinho Pela bermuda E pelo peitoral Lembrando A faca voadora de ouro Somente no dia 16 E dia 17 Que vai aparecer na partida Um monumento grande Um daqueles trem grande Com um desenho do troféu Lá da Pro League E você vai tá destruindo ela Né? Socando Dando tiro E dentro dela Que vai sair As facas de ouro Beleza? Então não adianta procurar hoje Mano, nem amanhã Que não vai aparecer Somente no dia 16 ao 17 Fechou? Beleza? Explicado aí Vamos seguir Beleza? Voltei Eu tinha pausado a gravação Galera Sem perceber Agora eu voltei aqui Tá beleza Deixa eu ver se tá gravando Tá sim Vamos nós Vamos lá Vamos voltar aqui Então esse é o banner Do evento Tokens pelo Alok Beleza? Vamos pra frente Vamos ver o que tem mais Tiro ao alvo Galera Eu ia fazer um vídeo sobre isso Mas não fiz Vi que muita gente já fez Se você tiver dúvida É só pesquisar no YouTube Mas eu vou dar uma explicadinha Esse tiro ao alvo Galera É um tabuleiro Com nove cartas Né? Nove itens E você vai poder Tá abrindo eles Lembrando que Por ser nove cartas Você abre a primeira Em um valor A segunda vai aumentar O valor A terceira E assim vai aumentando É aquele evento clássico Que a Garena agora Deu de fazer Né? Um jeito Bem bacana De ganhar diamante Que os bestas Coloquem diamante Mas é isso mesmo Então aqui ó São as duas skins A Spaz 12 E a M60 Vermelho Carmesim E a Spaz 12 Azul Ártico Tá? Então aqui do lado Você tem seis cartas Nove cartas Tá vendo? Nove lugares pra você abrir Aí você clica em embaralhar Tá vendo? As duas estão aqui em cima Embaralhar Ela vai se juntar tudo ali Lembrando que tem comida de pet Então se você tá fugindo da comida de pet Que nem eu Eu nem jogo isso aqui Tá? São quarenta e nove diamantes Pra você abrir a primeira E assim ela vai aumentando Tá beleza? E você vai abrindo Então com as nove cartas Você tem chance de pegar As duas skins A Spaz 12 E a M60 Cara Beleza? Se você tiver mais dúvida Galera Comenta aí Que a gente vai estar trazendo aí Mostrando isso aqui Como é que funciona na realidade Beleza? Voltar aqui Vamos fechar aqui Login da semana Mano Esse aqui é a chance Que você obter Só que essas skins Que tem aqui Cara O meu amigo Snatch Falou sobre esse evento Inclusive o link do canal Dele tá aí na descrição Parceraça aqui do nosso canal Ele falou sobre essas skins Mas ele esqueceu de avisar Que essas skins Elas são temporárias Elas são só de três dias As skins do Buya Que é da M94 M14 Grossa E o MP Elas são temporárias Tá? Mas nesse evento de login Você pode estar ganhando aí Até oito tickets de diamante Um ticket de arma royale Um ticket de ouro royale Né? Além também É claro Da skin permanente da granada Que eu acho que é o grande prêmio Que todo mundo vai querer Vamos entrar aqui nele Pra eu mostrar pra vocês Como é que funciona Hoje é o primeiro dia de login Você vai coletar aqui E vai ganhar um ouro royale Ticket de ouro royale Amanhã você vai coletar E vai ganhar um ticket de arma royale E depois de amanhã No caso com quatro dias de login Você vai ganhar por três dias A skin da M94 Buya E a skin da M14 Buya também Com cinco dias Ou seja Lá pra sexta-feira Quarta Eu acho Quarta ou quinta Por aí Você vai estar ganhando aí Três tickets de diamante Aí você fala Pô Mas no banner Ele tá mostrando oito Sim cara Porque você arrastando aqui pra cá No último dia você vai ganhar cinco Tickets de diamante Com aqueles três vai dar os oito E a skin da granada Assombração né Que é a skin permanente Cara A granada é permanente Só as skins das armas Que são temporárias Beleza? Vamos voltar aqui Vamos ver o que tem mais aqui galera Então é muita novidade cara Muita coisa boa E de grátis mano Beleza? Ok pronto Vamos entrar aqui nos eventos Deixa eu ver aqui a final da Pro League Hoje também cara É o dia da troca dos campeões Tá vendo aqui ó Você vai em Free Fire Pro League Entra aqui em troca dos campeões E aqui tem Quem conseguiu pegar e não trocou ainda Muita gente tava falando assim Ah eu tenho um token daquele lá da Pro League E não consigo trocar mano Como é que eu faço? Hoje que é o dia de trocar cara Tá beleza? Vai de hoje Até o dia 11 Pra você fazer essa troca Você pode trocar aqui Os trocadinhos da Pro League Só pode trocar por um item uma vez Como tem duas caixas aqui Eu posso trocar até por dois itens Os itens são Cinco caixas da Pro League Brasil Que pode vir aquela skin da XM8 Pra você ganhar estilhaço Caso você ainda não tenha né Pode trocar também por Vinte emblemas do passe de elite Que é o Rocker Sangrento Pode trocar também por Dez tickets diamante Dez Quinze tickets Arma Royale E dez vouchers Da incubadora Beleza? Então o de vocês É pra tá assim também Dois barra E aqui o item Só pode trocar uma vez Por cada um desses objetos aqui Tipo eu não posso trocar Duas vezes Por dez tickets diamante Que daria vinte tickets Não posso Só posso trocar uma vez Aqui ó Troca zero barra uma vez Tá beleza? Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá beleza? Eu sou Marcelo Aponte Estou ficando por aqui Se você tiver dúvida galera Comenta aí embaixo A sua dúvida Que quem sabe No próximo vídeo Eu vou estar tentando fazer aí Vai desculpando a qualidade galera Eu estou gravando direto Pela tela do celular Porque estou sem energia Aqui na minha casa Então meu PC não liga né Valeu galera Deixa o like aí Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui